Demorei muito pra te encontrar Agora eu canto só você Meu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento, forma de encontrar Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero e fudo lá na emoção Mexer teu coração Saltai comigo, falto todo mundo ver Que eu quero só você Música 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 Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento, forma de encontrar Música 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 Música